Salve guys, Look2Key aqui pra vocês em mais um videozinho né, vocês sentiam falta, recebi alguns comentários, mas a gente tá de volta guys, eu precisava retirar um tempo pra mim, eu tô com outros projetos em mente, e bom, preciso de andamento a tudo ao mesmo tempo e aí ficou um pouco mais complicado, mas guys, inicialmente eu já queria dizer que a gente tem oficialmente a direção do Grounded lançada, lançou hoje, eles não anunciaram, eu achei muito estranho, eles não anunciaram nas redes sociais o lançamento, nem no Discord, em nenhum lugar, em nenhum lugar foi anunciado o lançamento da atualização oficialmente, só anunciaram o teste público né, que é o PTS, isso eles anunciaram sim, infelizmente eu não pude participar do PTS, então eu não consegui trazer o conteúdo antes pra vocês, e tô bem perdido em relação a um pouco da atualização, exatamente por eles não terem lançado esse patch notes ainda, mas quando eles lançaram o patch notes, a gente vê tudo que foi adicionado, tudo que foi alterado, de maneira mais fácil. Mas é o seguinte guys, a gente já tem a atualização lançada, a gente já tá com a ambientação do lago, vocês podem ver que o lago tá todo ambientado, né, pra que a gente possa agora dar uma aprimorada nele, né, dar uma explorada legal, o que que tem aqui por baixo, já que ele foi alterado também ali por baixo, beleza? A gente vai entrar em um criativo ainda pra ver todos os itens novos, fica mais fácil, e depois a gente vê item por item, né, como construir esses itens um por um. Mas vamos lá guys, é o seguinte, já queria dizer de antemão que a gente deve retornar assim com os vídeos do canal, a princípio 3 vídeos por semana, tá, segunda, quarta e sexta, pra ficar mais de boa, né, com os outros projetos que tenho, e também pra ficar algo mais tranquilo pra vocês aí, com a qualidade melhor. Tá, então é o seguinte, vamos dar uma olhada rapidinho como é que tá o lago, queria fazer esse vídeo rápido mesmo, pra incitar vocês sobre o retorno do canal, e também sobre a nova atualização, né, que muitos não tão ligados, que talvez saiu. Já que nem mesmo eu estava até ligando o meu Xbox. Mas é o seguinte, a gente já nadando aqui, a gente já consegue ver aqueles girinos, né, que a gente colocou aquela vez lá na atualização, os girinos. Tem aquele bicho Kaishidai ali, ó, tá dando, deixa eu só pegar um pouquinho de oxigênio. Tem uma ambientação da árvore. Tem uma ambientação da árvore aqui, ó, os girinos tão, tem bastante girino, cara. É, tem real, tem muito girino aqui. Essas bolhas que eu lembre que tem ali embaixo d'água, se não tiver enganado, elas... Elas te ajudam a respirar melhor, né, se consegue recuperar o oxigênio nelas. Vou fazer esse teste. Mano, olha a bolha subindo aqui. É, aquelas ali, ó, tem uma aqui embaixo de mim, né. Deixa eu ver. Se não tiver enganado, dá pra respirar nelas. Pra oxigênio. Não, não dá? Caraca, o negócio tá... Todo protegido. Olha isso. Tá todo protegido. Aranha d'água. Girino. Não vi a sanguessuga, hein. Talvez a sanguessuga ainda não tenha sido adicionada. Curioso em relação a isso aqui, ó, guys. Ah, se você... Eita, porra, o peixe do nada veio do meu lado. Olha lá, o peixão. Ela recupera seu oxigênio quando você passa no meio delas. E aí, peixão? Caralho. O peixão tá puto. Sai daqui, sai daqui. Meu Deus, ele é muito grande, cara. Ele vai me engolir nessa porra. Sai. Caralho, ele deu o hit kill. Fuck. Caralho, guys. O peixe, eu me deu o hit kill, mano. Eu, tipo, eu tava mó na boa no ataque e ele não fiz nada. Guys, eu vou ter que correr lá porque eu tava com todos os meus itens especiais lá, né. E agora eu tô lascado. Mas eu acho que deu pra ter uma noção do que que veio um pouquinho dessa trilhação, né. E eu tomei bastante cuidado com esse peixe maldito que ele tá dando hit kill. Que peixe filha da mãe. Caraca, mano. Eu realmente não esperava que ele ia atacar sem você atacar ele. E ele tá gigante. Eu não sei qual que vai ser o indício real do peixe aqui, hein. Como é que a gente vai matar ele, não. Né. Já que ele tá bem forte. Poxa, eu tô com a armadura mais forte do jogo, né, cara. Como é que ele me deu o hit kill? Enfim. Dá pra gente ter uma noção do que que veio, guys. Mas aí, próximo videozinho aí já. Já solto pra vocês. Vai ser amanhã, né. Porque hoje é terça. Então, amanhã seria um dia de vídeo. Amanhã já solto vídeo pra vocês. Mostrando os itens da nova atualização. Os itens que a gente tem nessa nova atualização. Pra que a gente possa depois começar a construí-los dentro do jogo. No modo padrão, tá. Porque eu vou mostrar no criativo pra vocês. E aí fica um pouco mais tranquilo pra nós. Mas, deixa eu ir lá recuperar meus itens. Então, espero que vocês tenham gostado desse retorno. Vou tentar trazer esses vídeos então pra vocês. Segunda, quarta e sexta. Fica ligado aqui no canal. E aproveitem a nova atualização. Joguem porque a gente tem conteúdo novo. E dessa vez não é tão pouquíssimo conteúdo assim, né. Já deu pra ver que a gente já tem aí pelo menos uns quatro ali embaixo, né. Que é o Kaishidai, o Girino, o Peixe e a Aranha d'água. A Sanguessuga eu não vi. A Sanguessuga eu ainda não vi ali. Não sei se ela já tá incluída no jogo. Mas já deu pra ter uma ideia. E eu acho que a bolsa ela vai subir na água, né. Se ela subir, é mais tranquilo. Se ela realmente subiu, dá pra pegar. Ela sobe, ela sobe. Então, se você morrer lá embaixo, você pode pegar sua bolsa depois ali em cima. Fica mais fácil. Digamos que ela boia, né. Aí tem menos cisco pra nós e a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas, olhando aqui embaixo. A ambientação tá bem legal, guys. Eles incluíram realmente bastante coisa aqui. Tem um Kaishidai ali. Eu não sei qual vai ser o objetivo real do Kaishidai ainda. Meu Deus, eu não... É LB. Mas, já dá pra gente ter uma ideia real da ambientação também legal. Talvez tenha um laboratório aqui embaixo mesmo. Né, que a princípio teria com a atualização. Ó, ó aqui o Jirininha. Ó, Jirininha. Eu não consigo atacar debaixo da água. Esse é o problema, né. O personagem não consegue atacar debaixo da água. Eu não sei como é que vai ser resolvido, não. Ah, o Waterfleer aqui, ó. Caraca, o Waterfleer tá até aqui. Meu Deus, tá cheio de Waterfleer. Socorro. Putz. Mas, guys, vamos nessa então. E espero trazer um conteúdo mais detalhe pra vocês ao longo dessa semana e da próxima semana, beleza? Mas é isso, guys. Espero que tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações. E é isso. Fui eu, falou e fui. Tchau, tchau.